Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa, eu sou gerente do Arquivo Histórico Vandesvievo da Fundação Bienal de São Paulo e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês os dados que estamos enviando para o Hackathon do Abrit Código. Eu vou falar um pouco da Fundação Bienal e das Bienais de São Paulo rapidamente para vocês entenderem os dados que a gente vai enviar. A Fundação Bienal é uma instituição privada e sem fins lucrativos responsável pela criação, pela realização das Bienais de São Paulo desde 1963, quando essas mostras deixaram de ser organizadas pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo e o seu acervo do museu foi doado então para a Universidade de São Paulo, dando origem ao MAC da USP. A primeira Bienal aconteceu em 1951, no pavilhão temporário, construído no terreno onde hoje está o MASP, na Avenida Paulista. E desde a segunda edição, ela vem acontecendo no Parque Ibirapuera, inaugurado durante as comemorações do quarto centenário da cidade de São Paulo. Então, como vocês podem ver, através dos nossos dados, a história das Bienais se conecta à cidade de São Paulo, ao Brasil e ao mundo, promovendo contato com artistas e instituições de diferentes países e outras exposições, como a Bienal de Veneza e a Documenta Dictáceo. Os dados das Bienais refletem uma história de um evento, então, que em 2021 comemora 70 anos. Ano que vem, as Bienais de São Paulo vão fazer 70 anos, então, para nós, isso é super importante e a gente queria muito oferecer esses dados para que vocês comemorassem isso com a gente. Esses dados foram extraídos do banco de dados desenvolvido em software aberto e disponível para o público no portal da Bienal. Reunimos, então, as informações das 33 edições da Bienal de São Paulo, desde 1951 até 2018. Complementando, são cerca de 11 mil artistas e 70 mil obras relacionadas entre si e mais os arquivos das Bienais, das listas de obras das Bienais da 30ª Bienal, 31ª, 32ª e 33ª, que não estão no nosso banco de dados ainda. A estrutura dos dados está composta por dados dos eventos e suas subdivisões, dados dos artistas participantes, a sua nacionalidade e as relações com as obras e os eventos, e as obras participantes, além da data de criação, artista, criador, claro, dimensão, suporte e técnica. Acreditamos que esses dados enviados possibilitam o seu uso em diferentes contextos. Eu acho que vocês vão poder explorar contextos históricos, artísticos e culturais, por meio de linha do tempo, integrando informações externas, outras perspectivas, como análise e relacionamento de pessoas, lugares e obras. O contexto geográfico também pode ser explorado por meio do georreferenciamento e um contexto visual também, por meio de novas visualizações e integrações de dados, permitindo uma maior interatividade, combinações e desdobramentos até quantificáveis. As relações externas, sem dúvida, podem ser relacionadas também com datasets de outras instituições culturais que estão participando do Hackathon, entre eles as obras que participaram das Bienais e hoje pertencem ao MAC da USP. É importante a gente informar que a Bienal está disponibilizando os dados para uso não comercial sob a licença CC by NCSA, permitindo então que os dados sejam utilizados para fins não comerciais e atribuindo à Fundação Bienal de São Paulo o devido crédito e que as novas criações sejam licenciadas sob os mesmos termos. Estaremos à disposição também dos interessados para detalhar ou ajustar os dados enviados ao seu interesse e também trabalhar em conjunto em projetos futuros idealizados no contexto do Hackathon. Espero que vocês aproveitem bastante esses dados. Tchau! Bom trabalho! Tchau!